Música O leilão realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, já definiu três empresas para instalação de internet 5G em municípios com mais de 30 mil habitantes. Na Regional Sul, uma empresa catarinense ficou responsável pela distribuição em cidades com menos de 30 mil habitantes, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui no estado, são quase 250 municípios. Durante reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, o representante da empresa destacou que o processo de instalação pode iniciar apenas em 2026, como prevê a Anatel. O motivo é que a frequência a ser utilizada é a mesma das antenas parabólicas. Por isso, é necessário a limpeza desse sinal, com a substituição dos equipamentos considerados ultrapassados. Mas a intenção é buscar alternativas para que isso ocorra o quanto antes. Essa obrigação de limpeza da frequência é das grandes, mas nós regionais, ganhadores das licenças regionais, a gente está pressionando fortemente a Anatel e dizendo o que a Unifique pode fazer para limpar essas frequências em Santa Catarina. Nós temos interesse. Nós temos interesse de ajudar as grandes nessa limpeza, porque isso é um benefício que vai vir para a Unifique, vai vir para as Big Telcos também. Mas no final do dia, quem vai ganhar isso vai ser a nossa população catarinense, porque o 5G vai acontecer antes. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Jair Mioto, reforçou a importância das empresas nacionais, já que até 31 de julho as capitais devem oferecer o sinal 5G. A expectativa é que a implantação seja ágil, já que é possível utilizar as faixas de 1G, 2G, 3G e 4G já existentes. Após esse período, o restante dos municípios de médio e grande porte serão contemplados. O parlamentar também destacou a importância da Anatel liberar os chamados Endor, em que o sinal 5G poderá chegar a empresas, indústrias, instituições públicas e privadas por meio de uma antena. A intenção é promover uma nova rodada de discussão sobre esse avanço tecnológico em Santa Catarina. A nossa próxima reunião é chamar a representação dessas três teles, chamar de novo o pessoal da Unifique e da Celeste para nos ajudar, chamar também o pessoal da Vinite, que é quem ganhou a concessão para as rodovias federais, para então a gente ver com eles qual é o cronograma, qual é o plano de ação para que a capital já esteja coberta até 31 de julho e as demais cidades maiores também possam operar. A Celeste também participou da reunião e acompanha o processo de instalação das novas tecnologias para a internet, já que os postes servem como fonte de alimentação para a rede de fibra ótica, com qualidade 5G. Uma força-tarefa tem sido realizada pela Celeste para que empresas de telefonia e TV a cabo que utilizavam as estruturas públicas no passado, removam restos de fiações e equipamentos considerados pela empresa obsoletos. A intenção é abrir novos espaços para que a tecnologia 5G seja instalada. Com isso, abrangeria milhões de postes espalhados por Santa Catarina. E a expectativa é que a 5G esteja disponível em todo o território catarinense até 2029.